Irreverente, bom vivant, contestador, polêmico, alegre, e um craque da bola. Olá amigos e amigas do canal Pindorama, hoje vamos falar de um dos maiores laterais pela esquerda que o país do futebol já revelou, vamos falar de Marinho Chagas. Lateral esquerdo habilidoso e dono de um chute potente de direita, Marinho encantou torcedores e adversários com sua técnica refinada e seu estilo único dentro de campo. Além de ter brilhado em clubes como Botafogo Fluminense São Paulo e New York Cosmos, Marinho também deixou sua marca na história da seleção brasileira, tendo sido convocado para disputar a Copa do Mundo de 1974, na Alemanha. Este vídeo é uma homenagem a esse grande ídolo do futebol brasileiro, que deixou saudades e muitas boas lembranças para todos que tiveram o prazer de vê-lo jogar. Marinho nasceu em Natal no estado do Rio Grande do Norte, em 8 de fevereiro de 1952. Marinho ficou conhecido por sua habilidade como lateral esquerdo e por sua personalidade irreverente, sendo considerado por muitos como um dos maiores jogadores de futebol do Brasil. Para nós íntimos era o Diabo Loiro, ou a Bruxa, ou o Canhão do Nordeste. A história de Marinho pode ser confundida com a de muitos meninos brasileiros que sonham em ser jogadores para mudar o próprio destino e o de seus familiares. Era de família pobre, o caçula entre nove irmãos não teve luxo algum durante a infância, mas tinha em seus pés habilidades que ainda o levariam longe. O estilo de jogo do loiro era moderno, tido até como além de seu tempo pois, diferentemente da maioria dos defensores da época. Marinho gostava muito de atacar, subia com frequência para ajudar os atacantes na frente e era dotado de um forte chute com a perna direita, além de ser um ótimo batedor de faltas. O portiguar destacava-se nos chutes e por isso foi apelidado também como Canhão do Nordeste. Além do talento com a bola nos pés, a cabeleira de Marinho é parte importante de sua trajetória. Os fios loiros e longos, quase tão fartos e inconfundíveis quanto sua habilidade e personalidade, marcaram o lateral, não à toa chamado de Diabo Loiro, e também de Bruxa Loira pelos torcedores botafoguenses e companheiros de fogão, por sua aparência franzina e cabelos grandes, apelidos que Marinho sempre levou na brincadeira. Foi o olhar clínico de um sargento da Marinha que proporcionou ao menino os primeiros passos de sua carreira de sucesso dentro do futebol. Assim ele foi levado e deu as primeiras arrancadas pela esquerda do pequeno Riachuelo, time de sua cidade natal. O ano era 1967. Dois anos depois e com apenas 17 anos Marinho já estava no tradicional ABC, também de Natal. No alvinegro Potiguar, o garoto, apesar da pouca idade, foi o grande destaque da campanha vitoriosa da equipe que acabou com o jejum de títulos estaduais que já ia para três anos. O ano era 1970 e a ascensão do atleta já era meteórica. O futebol potiguar já estava pequeno demais para o lateral. Foi assim que em 1971, Marinho se transferiu para o Náutico, do vizinho estado do Pernambuco. Por dois anos, a bruxa desfilou seu futebol pelos gramados do Capiberibe e firmou-se como um dos melhores de sua posição. Não tardou para que Marinho Chagas desembarcasse no Rio de Janeiro para defender as cores da estrela solitária. O grande Botafogo procurava no mercado um substituto para Newton Santos, ídolo da equipe e conhecido como Enciclopédia. Na verdade Marinho chegou como uma aposta. Jovem com grande potencial e dono de uma personalidade forte. E a aposta? Acabou tornando-se certeira. A começar por seu jogo de estreia, que não poderia ter sido melhor. Contra o Santos do já consagrado e tricampeão do mundo Pelé. Com apenas 20 anos, Marinho não se intimidou. Nesta partida aconteceu um dos lances mais lembrados de sua carreira no futebol. Em um lance contra o eterno camisa 10 do Santos, Chagas roubou-lhe a bola e, quando o rei tentou retomar a posse da pelota, a bruxa atacou, aplicou-lhe um lençol e, em seguida, botou a bola entre as pernas de Pelé, que saiu rasgando xingamentos ao loiro abusado. O jogo terminou 1-1. Adivinhem quem marcou o gol do fogão? Pois é, Marinho guardou um gol de falta, logo em seu jogo de estreia, e apresentou então o seu cartão de visitas, para o deleite de todos os torcedores presentes no Maracanã. Ao final do jogo foi falar com o rei, deu-lhe um abraço, pediu desculpas e os dois saíram em paz. Este foi o dia em que o rei encontrou a bruxa pela primeira vez. Sua atuação nesta partida foi muito elogiada pela imprensa e pelos torcedores, visto como um grande talento e uma promessa do futebol brasileiro. Desde então ele firmou-se como titular da camisa 6 do Botafogo e começava a construir sua história no Alvinegro como um de seus maiores ídolos. Com a camisa da estrela solitária Marinho Chagas transformou-se em um dos melhores da lateral esquerda da época, a ponto de cavar o seu lugar no grupo da seleção brasileira que disputaria a Copa do Mundo de 1974, a ser realizada na Alemanha. Podemos dizer que seus anos de Botafogo foram sim os melhores de sua carreira. Mesmo sem conquistar nenhum título pelo clube, foi ali que Marinho atingiu o status de craque e a fama e a seleção canarinho. De 72 a 77 foi ídolo do glorioso e ficou na memória dos botafoguenses o loiro desfilando com elegância, carisma e habilidade extrema pelos gramados cariocas. A estreia de Marinho Chagas na seleção aconteceu em um amistoso contra a Yugoslávia em 14 de julho de 1972, na cidade de Belgrado. Marinho teve uma atuação segura e ajudou o Brasil a conquistar uma vitória de 2 a 0, chamando a atenção por sua habilidade na marcação, e pela qualidade no apoio ao ataque. O lateral tornou-se então presença constante nas convocações da seleção até chegar na Copa do Mundo de 1974 como titular absoluto da lateral. Jogou todas as partidas do Brasil na Copa, até a seleção canarinho cair diante do carrossel holandês, comandado pela lenda Johan Cruyff. Foi contra a Polônia o famoso atrito com Emerson Leão, na partida que valia a terceira posição do torneio. O goleiro não gostava nada das subidas do loiro ao ataque, pois entendia que a defesa ficava vulnerável sem o lateral no setor defensivo, e por isso alertou-o sobre um certo polonês que atuava pelo seu lado, um certo carequinha chamado Lato, dono da camisa 7. E por azar, o gol da vitória dos poloneses veio justamente pelos pés de Lato, em um contra-ataque nas costas de Marinho, que não estava na defesa, pois havia subido para ajudar ao ataque. O fato gerou a fúria do guarda-redes e acabaram chegando às vias de fato no vestiário. Durante o programa Golaço da Rede Mulher de Televisão, no ano de 2007, o ex-dagueiro Alfredo Mostarda falou sobre o atrito entre o goleiro Emerson Leão e o lateral esquerdo, no dia daquele Polônia e Brasil, jogo que valia o terceiro lugar. O Leão já tinha falado para o Marinho Chagas não subir tanto, porque a Polônia tinha o Lato, que era um jogador que atuava muito bem pela ponta direita. O Marinho subiu. E o Leão, bastante irritado, não se segurou. Partiu para cima dele no vestiário. Porém, apesar do entrever o com o Leão, o descuido não chegou a ferir a imagem do jogador no Mundial. Tanto que consta que houve uma oferta do Schalke 04, que foi recusada pelo atleta. Marinho não quis trocar o sol do Rio de Janeiro pelo frio alemão, principalmente porque estava prestes a se tornar pai de seu primeiro filho. Após a Copa, Marinho seguiu seu caminho no Botafogo até 1977. Em 78 transferiu-se para o Fluminense mas sua passagem pelo Tricolor das Laranjeiras foi rápida, durando apenas um ano. Uma boa história desta passagem aconteceu em uma excursão do Tricolor pela Europa. Em uma festa no velho continente Marinho teria se encantado por uma bela mulher. Perguntou quem era e ficou sabendo que tratava-se da princesa de Mônaco. Com sua fama de galante ardor, ele não perdeu a chance e com todo o seu charme e jogo de cintura, conquistou a simpatia da princesa. Com a sua pinta de ator de Hollywood, nada mais adequado que juntar-se às estrelas do futebol. E foi assim que ele foi atuar pela equipe americana do Cosmos, na terra do tio Sam. Jogou ao lado de craques como Carlos Alberto Torres, Franz Beckenbauer e Giorgio Quinalha. Jogou pouco tempo em Nova Iorque, mas o bastante para que conquistasse muitos amigos por lá. Em terras americanas, atuou também pelo forte Lauderdale Strikers da Flórida, após sua saída do Cosmos, durante o ano de 1980. Mas um chamado do Brasil o trouxe de volta. Em 1981, Chagas foi então campeão paulista pelo São Paulo Futebol Clube, em final contra a Ponte Preta de Campinas. Foram 85 jogos pelo Tricolor Paulista, 4 gols marcados e uma taça de campeão. Além do título, Marinho também foi bola de prata da revista Placar neste ano, principal honraria na época. Depois da bela campanha com o Tricolor, sua carreira começou o processo descendente em clubes mais modestos. Foi assim que passou pelo Bangu em 1983, onde jogou apenas algumas partidas, e seguiu para o Fortaleza em 84. Na fase final da carreira, voltou ao seu estado de origem e ainda atuou pelo América de Natal entre 85 e 86. Ainda em 86 assinou o contrato com o americano Los Angeles Heat e fechou atuando na Alemanha, no BC Alvesburg em 1988, aos 36 anos de idade. Foi a terra em que disputou a Copa do Mundo que presenciou suas últimas arrancadas pelos gramados, mesmo que mais tímidas. Após o encerramento da carreira até tentou uma carreira de treinador, mas não vingou. O primeiro e único time sob o seu comando foi o Alecrim, do Rio Grande do Norte. Mas foi na TV que Marinho Chagas alcançou sucesso novamente, em programas esportivos como o Palavra da Bruxa e o Histórias da Bruxa, além de programas de rádio. Não é o intuito deste vídeo, mas temos que citar o fato de que Marinho teve problemas com o alcoolismo durante parte de sua vida, especialmente após encerrar sua carreira como atleta. Em entrevistas concedidas ao longo dos anos, Marinho confessou ter enfrentado dificuldades com o vício em álcool e ter passado por tratamentos para tentar superar a dependência. Apesar dos problemas enfrentados, também era reconhecido por sua generosidade e por ajudar outras pessoas com problemas semelhantes. Chegou a afirmar certa vez que mesmo tendo sido bem-sucedido na carreira, poderia ter ido além, se tivesse evitado o uso abusivo da bebida alcoólica. É importante ressaltar que o alcoolismo é uma doença que pode afetar qualquer pessoa, independente de sua profissão ou status social. O vício em álcool pode trazer sérios prejuízos para a saúde e para a qualidade de vida de uma pessoa, mas também é possível superá-lo, com ajuda especializada e com perseverança. O objetivo deste é uma homenagem, mas que serve também como um alerta. Em 31 de maio de 14, Chagas estava em uma banca de revistas em um shopping de João Pessoa, em um encontro de colecionadores de figurinhas de futebol, organizado por Adeilson Silva. Quando sentiu-se mal, foi imediatamente para a UPA local e transferido para o Hospital de Emergência e Trauma da Paraíba, devido à gravidade do seu quadro de saúde. Mas às três horas do domingo de 1º de junho, ele perdeu a batalha para as consequências do alcoolismo, e sofreu uma hemorragia gástrica, segundo o laudo de seu passamento. Morreu jovem. Tinha apenas 62 anos de idade. Marinho Chagas nos deixou há quase uma década, mas sua história ainda vive e inspira muitos amantes do futebol. Sua técnica refinada, sua personalidade autônoma e sua paixão pelo jogo o transformaram em um ídolo para torcedores de todo o mundo. Seu legado transcende o campo e continua a influenciar gerações de jogadores, treinadores e amantes do esporte. Por tudo isso, esta homenagem é mais do que merecida. Que Marinho Chagas siga sendo lembrado e reverenciado por muitos anos, como um dos maiores ícones do futebol brasileiro. No futebol, há quem defenda que um jogador resume-se ao que ele ganhou, taças e títulos que acumulou em sua trajetória. Mas então Marinho Chagas não seria ninguém? É certo que o loiro não possui um currículo um vasto de títulos e taças. Suas conquistas são as histórias que viveu, os amigos que fez, as pessoas que o admiravam e toda a graça que ele deixava em cada partida, cada batalha que jogou. Em um tempo em que defender era prioridade, a bruxa quebrou os padrões impostos, irritou adversários e companheiros, mas agitou e animou todos os loucos por este esporte. O nosso esporte. O nosso esporte.